Eles estão preparados para a guerra e o inimigo é fácil de combater. O Ema Macaxias ganhou um forte aliado na luta contra o baixo estoque de sangue em tempos de pandemia. Hoje prega-se o que? Fique em casa, né? Mas nós vemos aqui que além da necessidade de ficar em casa, existe também acidentados que precisam de sangue até mesmo para se manter vivo, né? A hemoterapia, alguns fazem a necessidade de transfusão de sangue por conta da hemodiálise. E esse estoque tem que estar em condições para atender a demanda da população. Aqui no Ema Macaxias existem todos os critérios aqui de profilaxia de modo a não contaminação. Aqui é pago a máscara, temos o álcool em gel. As pessoas são dispostas ali com espaçamento de segurança de dois metros. Então não há o porquê, esse medo de sair de casa para vir doar o sangue. Venham, doam o seu sangue, ajudem. É uma ajuda humanitária e de amor ao próximo. É a mão amiga do Exército Brasileiro nessa campanha humanitária devido ao baixo estoque de sangue aqui do Emomar que foi nos solicitado. E já é comum o Exército fazer esse tipo de doação de sangue. Missão dada é missão cumprida. Enoque e Daniel, assim como os demais atiradores, abraçaram a causa. Afinal, eles estão sendo preparados para as batalhas do dia a dia. E a solidariedade faz parte do conjunto da formação. A partir do momento que nós deixamos de tirar o nosso próprio eu da reta e começamos a priorizar a vida do próximo, é um ato humanitário muito bonito. porque quando você coloca a vida do outro em primeiro lugar, isso representa que você não está pensando somente em você, mas também a vida do próximo é muito importante. Mostrar que nós não somos somente os guerreiros, como as pessoas muitas vezes falam, nós também somos jovens que estão dispostos a ajudar o próximo. É bom essa iniciativa, né? O Tio de Guerra faz isso todos os anos. Todos seguiram a política de proteção de atendimento do Emomar contra um outro inimigo, o coronavírus. O foco é salvar vidas, mas sem esquecer de preservar a própria. A direção do centro em Caxias agradeceu o apoio. Então nós realizamos uma solicitação junto ao Tio de Guerra, Polícia Rodoviária Federal, bombeiros militares, para que eles, em parceria com o Emomar, possam estar encaminhando soldados, os bombeiros militares, para ajudar nessa situação que está com o nosso nível de sangue abaixo, um pouco abaixo. Toda a rede hospitalar de Caxias, nós temos muitas pessoas precisando, porque nós temos tratamentos oncológicos, cirurgias de urgência, né? Então esses tratamentos não pararam por conta da pandemia. Então a gente pede que a população continue vindo doar sangue para poder atender essa demanda e continuar salvando vidas. Não demorou muito para a cor predominante da farda dos atiradores dar espaço ao vermelho, a cor que representa a vida.